E agora o nosso repórter Paulo Bess retorna conosco, ele está na Praça das Três Caixas d'Água, cartão postal aqui de Porto Velho, para trazer as últimas informações sobre a paralisação. Paulo, é com você mais uma vez. Oi Renata, voltamos a falar ao vivo, desta vez aqui da Carlos Gomes. Nós estamos nas Três Caixas d'Água, na Praça, para ser mais exato, onde nesse momento se concentram estudantes da rede estadual e municipal, se concentram também mototaxistas, taxistas e os caminhoneses pedir para o Márcio Nobre mostrar aqui, olha, a fila enorme, gigantesca de caminhões que fechou nesta manhã a principal rua da cidade, aqui do centro da cidade, que é a Carlos Gomes. O manifesto continua aqui no centro da cidade, mas a Associação Brasileira dos Caminhoneiros já pediu, já fez uma nota, divulgou uma nota, pedindo para que todos os caminhoneiros voltassem ao trabalho, já que o governo federal aceitou a proposta e reduziu o valor do preço do óleo diesel. Mas muitos caminhoneiros ainda insistem nesta paralisação e aqui, na capital do estado, ganhou o apoio popular, ganhou o apoio popular da cidade. Você vê aqui atrás de mim estão alguns estudantes, tem aqui advogados, tem aqui caminhoneiros, taxistas, mototaxistas e muita gente que trabalha no comércio também veio para cá e aderiu a esta manifestação. Você vê aí imagens aqui da Praça 3, Caixas Águas. E olha, uma notícia importante, o Tribunal de Justiça, por causa dessa paralisação, está funcionando em horário diferenciado. A partir de hoje, até as 13 da tarde, depois eles mantêm plantão, o Ministério Público Estadual também, só estão fazendo plantão mesmo, o atendimento é só às 13 horas da tarde. A tarde não tem, as audiências, a maior parte foram canceladas, eles estão fazendo de tudo para manter isso, mas está ficando cada vez mais difícil. Os reflexos de tudo isso já estão também nos supermercados, está com muita dificuldade de chegar alimentos para os supermercados, para esses mini-mercados. Por isso, os supermercados estão pedindo a paciência de todos, porque os caminhões ainda não chegaram aqui, apesar da BR já estar liberada. Vou pedir para o Nárcio Nobre vir comigo aqui, pedir licença para os estudantes aqui, para a gente mostrar, porque é uma imagem, cuidado aí, viu, Nárcio? É uma imagem impressionante de se ver. Meninas, vocês conhecem a Carlos Gomes? Dá uma olhada lá, Nárcio. Mostra a Carlos Gomes. Daqui até umas 15 quadras aí para cima, está tudo fechado, está tudo fechado. Os caminhões pararam em uma das pistas da Carlos Gomes e deixaram apenas um lado da pista para os motoristas passarem. Mas o trânsito está bastante tumultuado. Se você vai vir, se você vai vir aqui para o centro, já fica avisado, viu, gente? Que essa manifestação está acontecendo e eles não vão arredar o pé. Eu estou aqui ao lado do doutor Emerson, que é advogado. Vocês estão acompanhando tudo desde o primeiro dia, né, doutor? Como é que está essa situação aqui hoje? Vocês estão aqui porque estão apoiando também? Sim. Nós viemos manifestar o nosso apoio, primeiramente como advogado e cidadão, porque nós já estamos cansados dessa alta carga tributária que está tendo em cima. Já não é mais um movimento somente dos caminhoneiros, já virou um movimento do povo brasileiro, entendeu? Então devemos destacar essa importância, venha você, venha ajudar. Todo cidadão deve prestar esse apoio nesse momento, porque é a hora que nós vamos revolucionar. Esse movimento não parte de nenhum movimento social, nenhum movimento político, vem do povo brasileiro. É por isso que é essa importância, dessa força que nós vamos conseguir vencer. Bom, é uma resistência então, né? Estou aqui com outro advogado, é uma resistência então, né? Sim, isso, justamente. A sociedade tem que se unir em prol do bem comum. Nós nos unimos no sábado, um grupo de amigos, advogados, e fizemos uma contribuição de mantimentos aos caminhoneiros. E a sociedade tem que sair de casa, tem que se mobilizar para todo mundo. Tem que cobrar o deputado estadual, o deputado federal, o senador. Isso aí parte de todos. Estamos juntos. Ok, doutor, obrigado. Olha, e tem mais, hein? A gente já viu por aqui muitos vereadores, alguns deputados estaduais já estiveram por aqui também, né? Eles vieram visitar, conversar com o pessoal, né? Porque essa já não é quase mais a mobilização dos caminhoneiros. Passou dos caminhoneiros, esse pessoal que está aqui está mobilizando mesmo a sociedade para poder parar o país, porque eles não ficaram satisfeitos com a redução só do diesel, não. Eles querem redução também no valor da gasolina e do etanol, né? Que na bomba está bastante caro também. Esse final de semana aí tinha gente vendendo gasolina aí a R$ 4,95 e só podia pagar no dinheiro. E alguns postos aqui da capital estão com a mesma prática hoje também, né? Não estão recebendo em cartão de crédito, nenhum cartão eles não estão aceitando. Só se paga em dinheiro. Mais uma vez, quero mostrar aqui, olha, o pessoal saiu agora para o centro da cidade para fazer um buzinaço pelas principais ruas para chamar a atenção dos moradores aqui da cidade. Bom, essas são as informações que temos por aqui por enquanto, Renata. Você vê aí, né? Movimentação social do povo brasileiro. Não é só aqui. Eu tenho informações que em algumas cidades do interior esse movimento já chegou também. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, porque está bastante tumultuado, né? Está bastante tumultuado, está bastante indeciso, né? Essa situação, viu, Renata? Nós voltamos ao estúdio.